Morou? Deixa eu tirar uma foto aí agora, então. Olha aí. Espera aí, mano. Pra não focar, o tio. A gente tá igual eu, ah! Fala de mim! É o Pipa se mexendo, cara. Ó. Por isso que eu falo, cama profissional, você pode mexer o que for, mano. Ó, mas aqui tá paradão, fi. Ó, ó. Agora eu vou fazer mais vídeos aí. Ó o serófo saindo na mão, filho. Por quê? Tá ruim? Aquele dia lá. Ah. Aquele dia nada deu certo também, né, mano? Muito louco, hein, MC? Ó, pô. Deixa eu tirar um monte de coisa que já era. O que é isso? Vou tirar o zoom aqui, ó. Aí, ó. Esse homem aqui é demais, cara. Esse homem aqui, esse índio aqui é cascudo, hein? É louco. Vai rodar lá no bora? Ai. Pegou? Pegou. Tá filmando já. E aí, tá da hora? Muito louco. Muito louco. Uma gatinha? É louco, da hora, cara. Tira um pouco. Muito louco, hein. Ó. Sabe onde que o Leo deve tá? Aonde? Lá no Toto, eu acho, né? Lá em cima, né? Lá em cima, né? É. Cara, é muito louco, hein, MC? Ó. Muito louco. Pode tirar foto, ó. Olha. Tirou? Não, tô filmando, cara. Não, tô filmando, cara. Tira foto, pode tirar. Fê, eles não vão vir, não, no seu, não. Não, não vai. Olha o roxo aí, ó. Não sei se é roxo ou se é preto, tá tentando cortar eles. Mônica, se eu fosse você, eu puxava mais, mano. Você vai manar a lata. Ele virou, filho. Virou? Virou? Fica moscando aí que ele virou, Mônica. Ah, não. Tá ali, ó. Tá ali entre as árvores ali, ó. Não, ele não vai virar, Fê. Por causa do outro ali, ó. E o outro vai dar estirante pra ele, ó. Olha aqui, viado. Ó. Moscando não, cara. Já enrola o seu aí. Já enrola o meu também, que não tá longe pra caralho. Agora virou, cara. Também não. Acho que não virou, não. Não virou porque tem dois aqui, ó. Vindo neles aqui, ó. Ó. Ó esse. E esse preto aí, ó. O vento ficou mais reto, parece, cara aí. Vai virar. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu, cara? Cadê o meu? Vira, Fê. Vira, Fê. Vira, Fê. Vira, Fê. Vira, velho. Volta de encontro. Volta de encontro. Volta de encontro. Eu não senti o coração. O que? Eu também não. As Xiaoy.... Tem um assílio ali, ó. Moringa, vai passar na sua linha, a linha. Falei, caralho. Esse peixão aí deve ser do Cauã, né não, será? Nossa, aí é telo, filho. Isso, eles têm que cortar, mas eles vêm na moça. É sono, moça, igual a Doutora fala. Ô, Timurinho, não atrapalha não, hein, caralho. Ó, bom, bom, tira aí, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL